oi galera tudo bom com vocês hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem simples pode ser simples para muitos porque a maioria já sabe fazer o teste na tela mas muita gente aí não sabe se remove o moto e está com a tela toda escura moto e 5 tira a tampa ela é um clube está gente se tira com uma espátula tomar cuidado para desconectar o flex aqui da biometria para não quebrar tá aí você vai tirar os parafusos e tirar essa proteção aqui vou explicar como você faz o teste é simples rápido sempre usando uma pulseira antistática é porque você vai colocar a mão na placa tá bom primeiramente você desconecta a bateria tira o flex da tela que é esse aqui ó tá conecta a bateria de novo aliás deixa sem simples sempre fora meio assim tá vem com a tela nova gente tá vendo que isso aqui eu vou usar como um calço porque para não entortar o flex da tela nova porque se entortar isso aqui com certeza não vai não vai funcionar vamos acabar estragando a tela nova como é que eu faço coloco calça coloco calça aqui e põe ela aqui ó tá vendo ela fica um pouco alta encaixa isso é só para fazer o teste tá gente não é nada monstruoso não coisa 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 simples deixa eu conectar aqui ó conectou colocou na bateria aqui nossa tá vendo ela vai ficar alta aqui para não então eu vou cortar o flex aí vem aqui ó e aí é simples gente só para explicar como que vocês fazem para fazer o teste né uma tela nova antes de tirar a velha do cliente a tela velha do cliente tá que às vezes mesmo quebrada ela tá funcionando né e vai que você já sai tirando tudo depois faz o teste aí acaba o cliente e a tela às vezes vem com defeito né tela nova e o cliente vai acabar ficando sem aparelho durante os dias aí para fazer a troca beleza gente é isso aí abraço